Fala, meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Hoje o pai vai trazer para você uma sobremesa espetacular, Lorena. Não vai no fogo, não precisa de gelatina. É um pavê de limão com galáquia, Lorena do céu. Calma, criatura. Que receita maravilhosa, bem? Ficou boa demais. Combinação perfeita, ficou super cremosa, aquela bolachinha derretendo. Meu Deus do céu. Então, se você quer conferir, essa receita não é escrita aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho para você receber notificação sempre que o pai postar um vídeo aqui, tá? Não esquece de deixar um joinha, roda a vinheta, porque hoje, ó, pavê galáquia é só perfeição, é só aqui no Receitas que Pai. Felipe, isso é muita coisa para você. Roda a vinheta. Então, vamos lá, pessoal. Hoje o pai vai ensinar para vocês uma sobremesa maravilhosa. Quem gosta de pavê de limão, levanta a mão. E pavê de limão com galáquia, Lorena? É bom demais. Que delícia, uma receita maravilhosa e bem fácil para você aprender, tá? Lembrando que todos os ingredientes, o pai sempre deixa aqui no box de informação, só você abrir a descrição do vídeo, está tudo ali especificado. Vamos lá, querida? Vamos lá. Vou usar a bolacha maisena, normalzinha aí, tá? O que você quiser, bolacha de leite, pode usar, pode usar aquela outra gordinha lá, champanhe? Ah, champanhe. Pode usar champanhe? Pode usar também, tá? Sabe. Eu tenho aqui, bem, dois pacotes, esses pacotinhos de chocolate hoje estão vendo pequenininhos, né? Então, deu dois pacotinhos, dois tabletinhos assim de galáquia, de 80 gramas cada um. 80 gramas, então 160 gramas. Dei um para o Guilherme ou para o Felipe e é isso daí que eu vou usar. Estou usando um potinho maior que eu vou colocar um pouquinho de creme de leite aqui para a gente poder derreter, tá? Três caixinhas de creme de leite, duas caixinhas de leite condensado e três quartos de xícara de suco de limão tai chi, tá bom? Pode ser outro limão ou o tai chi fica melhor? Eu acho que o tai chi fica melhor, bem. Se quiser fazer com siciliano também funciona, tá? Mas o tai chi vai ficar show de bola. Então, primeiro, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui o leite condensado, vou colocar aqui no bolo. Aqui, Pedrão. Vamos colocar o leite condensado aqui. Vou raspar bem. Ah, pode fazer com limão caipira? Eu nunca fiz, né? Mas, às vezes, se você quiser tentar... Parece que não combina muito, né? É, às vezes, se quiser tentar, você pode tentar. Nunca fiz, não. Então, colocou aqui, ó, leite condensado. Você vai entrar com o suco de limão. Vai dar aquela misturada, ó. Sem contar que o tai chi é bem mais em conta que o siciliano, né? Ah, sim, né? Com certeza, né? O limão siciliano é muito caro. É, mistura, agregar bem aqui. Olha como é que ele vai engrossando. Tá mostrando aí, Pedrão? Tô. Olha lá, ó, como é que ele vai ficando bonito. Fica mais clarinho. Fica lindo, lindo, lindo. Vou colocar um pouquinho, amor. Não pode esquecer do chocolate, ó. Um pouquinho de creme de leite aqui, pra gente derreter esse chocolate. E o resto do creme de leite aqui, ó. Hum, que legal. Legal, né? Porque derreter chocolate branco assim é meio arriscado. Então, você pode queimar o teu chocolate facinho, facinho. Então, põe um pouquinho de creme de leite, que facilita muito, tá? Então, aqui, ó. A gente mistura aqui mais um pouco. Lindo, 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 lindo. Agora vamos derreter isso aqui? Uhum. 30 em 30 segundos no micro-ondas, vai mexendo. Eu já volto com vocês aí. Vamos lá. 30 em 30 segundos no micro, vai mexendo. Não tem perigo de queimar. Fica um sucesso. Gente, eu tiro. Só pra não restar dúvida. Põe 30, mexe. 30, mexe. Tira, né? Mexe. Coloca mais 30, tira, mexe. É isso daí. Tá. Bem devagarinho. Vamos lá, Pedro? Uhum. Ó, vamos colocar aqui agora o galak. Que delícia, gente do céu. Raspa bem. Pode ser outro chocolate em breve também, né? Chocolate branco. Sendo nobre, né? Sendo nobre, exatamente. Sendo nobre, pode ser sim, com certeza. Agora é só misturar mais uma vez, ó. E tá pronto o nosso creme pra montar o nosso pavê. Nossa, que delícia que vai ficar isso aqui em minhas, né? O que que vamos fazer, então? Clássico pavê, como você faz com creme branco normal. Uma camada aqui de creme, ó. Bonitinho. Sem estresse, né, Lorena? Sem estresse. Vem com a bolacha maisena. Agora a gente precisa molhar no leite. Por quê, Diego? Porque a gente tem um creme mais consistente, né? Então se a gente colocar a bolacha sem molhar, ela vai ficar mais seca. Então molha bem e ó, vem aqui e coloca. E olha que sobremesa maravilhosa. Natal tá chegando, ano novo. Verdade. Vai aí já, né? Não tá muito longe não, já tá meio outubro, né? Isso aí. Já anota no teu caderninho aí que essa sobremesa aqui é um espetáculo. Vambora, gente. Vou montando camada a bolacha, camada a bolacha até finalizar. Vamos lá. Ó, então aqui ó, prontinho, prontinho. Olha que sobremesa maravilhosa, Lorena. Nossa, tá bonita, hein? Vou levar pra geladeira, vou deixar de um dia pro outro, porque pavê bom é pavê de um dia pro outro, né querida? Isso mesmo. Depois eu vou ralar a raspinha do limão taitinho, sabe aquela raspinha verdinha? Uhum. Pra gente poder polvilhar aqui por cima, aí fechou o pacote. Combinado? Combinado. Então é isso, gente. Geladeira, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Vambora. Olha que coisa mais linda, Lorena. Ficou enorme. Perfeito. Nossa senhora, vamos lá. Galera, prontinho. Ficou de um dia pro outro, bem curtido, maravilhoso. O que que o Pará vai fazer agora, querida? Raspas de limão. Raspas de limão. Vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Voltamos, Brasil. Olha isso daqui, gente. Que coisa mais linda, que maravilhosa. Que pavê maravilhoso, né, Bem? Ficou bom demais. Mostra aqui, Pedro. Olha isso aqui, gente. Olha a perfeição desse pavê. Olha isso aqui. Olha essa cremosidade. A Lorena tá louca pra experimentar. Nossa, tá bonito, hein? Um pavê de limão com galá. Não tem como ficar ruim, gente. Isso aqui é uma perdição, Lorena. Meu Deus do céu. Ai, minha dieta, Lorena. Olha, só que antes de experimentar, o pai vai mandar os beijos, tá? Não pode esquecer. Então, quer que eu mande beijo pra você? Deixa o nome, cidade. Pode deixar o nome da sogra, do esposo, dos filhos, das filhas. Pode mandar, tá? Um abraço aqui pro Luiz Felipe do Rio de Janeiro. Luiz Ciel. Grande abraço, meu querido. Júlia Maciel da cidade São João da Madeira, em Portugal. Cristina Maciel, grande beijo pra vocês também. João Tochetim, manda um beijo pra minha mãe, Márcia, de Santa Adélia, São Paulo. Grande beijo pra mãezona aí, Márcia, tá? A nossa família adora vocês. Beijo, Deus abençoe vocês. A Rosane Azevedo, de Florianópolis, Santa Catarina. Adoro as suas receitas. Já falei essa menina aqui, eu tenho certeza, bem? É. Ganhou mais um beijo. Silvana Trevisan, de São Paulo. Acho que eu já falei essa aqui também, bem. E aí, pai, pegou o vídeo repetido? Eu lembro, eu lembro, olha lá, vamos lá. Mais uma aqui, a última. Eunice, patrocínio Minas Gerais. Eunice Iyoshiko. Grande beijo pra vocês aí, tá? Deus abençoe. Minha querida, como você quis experimentar, tá aqui o primeiro pedaço pra você. Ah, meu Deus. Tá um espetáculo esse pavio, gente do céu. E aí, Lorena? Tá bom demais. Vem cá, vem mais pertinho pra turma. Meu Deus. Ficou gostoso, bem? Muito bom. Hã? Nossa. Ficou bom demais. Meu Deus. Só mais um, meu. Prometo que eu vou correr na academia depois. Hum. Olha lá. Chegou a turma. Bondão. Ficou jóia, hein, bem? Ficou bom demais. Que pavê maravilhoso, gente. Limão e galáquia. Combinação perfeita. Perfeita. Gostaram? Sim. Quer mais? Quer mais? Então tá bom. Então encerra o vídeo pro pai, então. O que o pai tem que falar lá? Se gostou da receita... Não, tá bom que eu vou fechar. Vai, Guilherme. Guilherme tá pro D.K, Guilherme. Encerra o vídeo. Se gostou da receita, não esquece de curtir, compartilhar. Quero agradecer a todo mundo. Grande beijo. E até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Largaram o Leonardo, bem do céu. Pega o menino lá, vai descer a raladeira lá, gurizada. Vem, eu me descer. Vem.